O grupo curitibano Jazz Cigano Quinteto é uma das principais referências do Jazz Monuche no Brasil. Este mês eles percorrem várias cidades do Paraná, encerram a circulação no sábado no Centro Cultural do SESI, em Pato Branco. O show Jazz Cigano convida Giovanna Bertolini. Este quinteto curitibano traz composições e interpretações do Jazz com influências da nossa música brasileira. Então nós teremos um show maravilhoso ao som de violão, violoncelo, violino, voz, com a Giovanna que vai fazer essa participação especial. Então é um show muito bacana que a gente traz, que o SESI Cultura traz aqui para a cidade. A apresentação tem início às sete e meia da noite e tem entrada franca. O espetáculo vai ser neste sábado, dia 2, gratuito para toda a família. A classificação é livre. A contribuição voluntária é de um quilo de alimento para quem tiver interesse. Depois esse alimento fica para instituições sociais aqui da cidade. E também para quem quiser mais informações pode consultar as nossas redes sociais, que é o SESI Cultura Paraná, Instagram, Facebook e também no 469-8801-2273. Nós podemos passar os detalhes também para quem tiver interesse. Fernanda explica que os ingressos devem ser retirados no local a partir das seis e meia da tarde. Venham um pouquinho antes, nós estamos com a exposição Carolina Maria de Jesus. O pessoal pode chegar aqui e dar uma olhada na exposição, que é uma escritora brasileira importantíssima para a nossa literatura. Então o pessoal pode vir, vem aqui no espaço, tem lugar para sentar, tem exposição para prestigiar. Então a gente vai acolher todos com muito carinho. A gente vai acolher todos com muito carinho.